A exposição do setor supermercadista começou nesta terça-feira, 16 de abril, e vai até amanhã, dia 18. O evento está entre os maiores do Brasil neste setor. Aqui no Paraná, são quase 6 mil estabelecimentos e 200 mil empregos. Se somarmos o supermercado com os atacadistas de gêneros alimentícios, são 14% do mercado brasileiro que representa esse segmento da economia. E a nossa APOS aqui do Paraná tem mostrado a sua empresa, as suas empresas que fazem parte desse processo. A gente está muito feliz pelos investimentos que essas empresas estão fazendo, ajudando o nosso Estado a crescer, a evoluir e passando fronteiras, como é o caso do nosso bufato, que abriu São Paulo, um volume bastante significativo, que mostra mais uma vez os empresários do Paraná investindo, seguindo aquilo que o nosso governo está fazendo. Além de ser uma vitrine para o setor, a Expo APRAS promove formação e muitos negócios. Essa feira vem com o intuito, principalmente, de qualificar, de profissionalizar o pequeno varejista do Paraná, trazer conhecimento, relacionamento, mas o foco principal hoje é negócio. Todas as indústrias que estão vindo para a feira estão mudando até essa estrutura. Antigamente era um espaço de muito showroom, de apresentação de produtos. Hoje, todos estão montando sala de negócio. Nós queremos que, além de conhecer o relacionamento, o pequeno possa levar inovação, possa levar tendências e, principalmente, bons preços para poder atender melhor o seu cliente no interior. Um dos espaços que mais chamam a atenção é o da SEASA, fornecedora de frutas, legumes e verduras para os supermercados, juntamente com pequenas cooperativas da agricultura familiar. Essa aqui é a segunda maior feira varejista do Brasil. Então, uma feira extremamente importante pelo seu tamanho. E o Hortifruti Grangeiro, ele representa de 8% a 15% das vendas de uma loja de supermercado. Então, para a SEASA estar presente aqui, é muito inteligente da parte dos nossos comerciantes, que vêm aqui expor, mostrar a sua marca e também mostrar a cara nova da SEASA. Hoje, a SEASA vem se renovando, vem melhorando, vem crescendo em comercialização e infraestrutura. E isso o supermercadista precisa saber. É quem compra da SEASA, são os supermercadistas. Então, para a gente da SEASA estar aqui, é extremamente importante.